Salve galera! Hoje eu trouxe aqui materiais de épocas diferentes dos anos 80, anos 90, 2018, eu falei que era 2016, mas na verdade o Advance é de 2018, que é um pouco dos materiais que eu uso como suporte nos jogos aqui de D&D clássico. E o pedido do Vitor, o Vitor já fez alguns comentários na descrição do vídeo, que ele tem dúvidas de como ele interpreta as tabelas das criaturas. Então eu vou fazer esse vídeo a pedido dele e pode colaborar também com alguma dúvida que você tenha. Então a ideia é, eu vou abrir o bestiário e quando a gente abre o bestiário, as criaturas, elas têm as descrições delas, né? Você vai abrindo aqui e você vai ver que as criaturas, todas elas têm as tabelinhas. Então quando você abre na tabelinha das criaturas, tá vendo? Ela tem as tabelinhas, camelo, camelão, tá vendo? E como que interpreta isso, né? Quando eu olho aqui, por exemplo, olha a quimera, que tem até arte. Como que eu interpreto isso aqui? É isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Então o que significa isso? O primeiro número é o número do encontro, né? É quantas quimeras eu espero. É um D2 como encontro e no lar dela você pode rolar um D4. O alinhamento é o caótico e como o labirinte lord, no módulo advanced, ele trabalha também com bom e mal como regra opcional, ele traz na regra opcional evil. Se você quiser trabalhar isso como regra opcional, ele traz isso no livro. Aqui é o movimento dela, o quanto que ela se move. E aqui é o movimento dela voando, tá vendo? Quanto que ela se move voando. O armor class, lembrando que no D&D clássico, quanto menor, melhor, por causa da regra do taco. Então tá aqui o armor class dela. Os dados de vida, nove. O número de ataques, ela ataca cinco vezes, duas agarradas, três cabeças, né? A do leão, a do dragão e a do bode. Tá vendo? E olhar abaixo os efeitos, então porque ele tem efeitos dessas cabeças. Aqui tá o dano, o tipo de dano que cada um dá, então as duas garras, é um D3 e um D3. As cabeças, dois D4, dois D4, a do dragão, três D4. E olhar abaixo. O que que é isso aqui? É a proteção dele, ó. A proteção dele é como um fighter de nível nove, vou mostrar aqui como é que faz isso. É um guerreiro de nível nove. Aqui é o moral. Então você pode usar esse moral também. Eu vou fazer um vídeo específico só pra falar um pouco sobre o moral, tá? Isso aqui é o tipo de tesouro dele, ó. Tesouro do tipo 17. É números romanos. E o XP. O XP que ele dá. Então é isso aqui que você lê na tabela. Se você vir aqui no Labyrinth Lorde, antes dos monstros, ele explica um pouco sobre isso, tá vendo? O número de encontros. Exatamente as descrições, ó. O alinhamento, tá vendo aí? O movimento dele. O armor class, como que funciona, o ponto de vida, dano, ataque, ele explica tudo aqui. E aqui no final, ele mostra como que são as abreviações, ó. Então, você pode ver... Ah, é muito comum você ver, às vezes, essa descrição em texto nas aventuras, né? O alinhamento, neutro. Movimento, 90. AC, armor class, 6. Dado de vida, 1. 1 ataque. Dano. As proteções como o Fighter 1, tá vendo? Moral 7. Tá tudo aqui, ó. Então, se você pegar... Eu vou fazer um vídeo específico sobre moral. Mas por que que ele faz assim, tá? Se você pegar a Cyclopedia, lá dos anos 90. Qualquer criatura, né? Lá no bestiário. Olha lá a abelha. Mesma coisa, tá vendo? É só que a ordem é diferente, né? Mas eu tenho, ó, armor class, cidadão de vida, movimento, ataque, dano. O número que ele tem é 1d6, mas se tiver no Covil é 5d6. A proteção como o Guerreiro 1. Aí, como é que você faz? Proteção como o Guerreiro 1. Ou a Quimera. Proteção como o Guerreiro 9. Você tem que ir lá na tabela de Guerreiro. Você tem que ir lá na parte de Guerreiro. Aqui, ó. Opa. Guerreiro. Tá vendo? Esse é o Guerreiro. Você vai na parte de proteções aqui embaixo e vai ver. Se a Quimera é como um Guerreiro 9, as proteções são 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Essas proteções. Depois eu vou fazer um vídeo específico de como eu interpreto e como eu uso essas proteções no jogo. Que eu não uso tão rigoroso assim. Eu faço uma flexibilidade melhor. Vou explicar isso num vídeo, mas muito fácil. Tá vendo aqui? É assim. E por que que eles fazem assim? Se você... Vou deixar aqui aberto, tá? Só pra mostrar um comparativo. Isso era um modelo clássico pra você não ficar repetindo no texto. Que é usado desde o começo do jogo, né? Se você pegar aqui o bestiário, ó. Criaturas aqui no bestiário. Olha o Gool, por exemplo, ó. Proteções. Como um fighter de nível 2. Tá vendo? Aí você vai no fighter nível 2 e vê a proteção. É assim que ele faz. Agora, por que que retro clones, esses conteúdos modernos, são legais? Porque você pode reinterpretar isso. Eu vou mostrar aqui. Eu trouxe aqui impresso. O material que tá na versão alfa dos meninos, ó. Um trabalho muito legal que eles fazem. É de graça no site ASRD do Caves and Hex. E eu trouxe aqui mera pra comparar. Lembra que era um fighter 9? Olha aqui, ó. Eles colocaram aqui. Eu imprimi, tá? Porque eu usei ela numa aventura. Então eu tinha ali impresso. Olha aqui, ó. Se você olhar, salva a guarda. Olha aqui, ó. Salva a guarda. 8. Tá vendo, ó? M é morte. Na legenda deles. V é varinha. P é paralisia. S é sopro. F é feitiço. Então, 8, 9, 10. 8, 9, 10, 10. 10, 12. E aí o 9 é como o fighter 9 deles. Porque as proteções do fighter deles é um pouquinho diferente. Mas é a mesma ideia. Se você pegar aqui o fighter 9, ó. Da quimera. Você vai ver que é igualzinho. 8, 9, 10, 11, 12. Só porque o deles é um pouquinho diferente. Fica um pouquinho diferente. Mas aí, ao invés de referenciar. Pra você ter que ir lá procurar no fighter 9. Eles já colocam aqui. Que é uma outra forma de você didática, né. Isso tem a ver com aquela compatibilidade OSR que eu te falei. Que você pode pegar essa quimera e jogar na ciclopídia, por exemplo. Sem problema nenhum. Ou jogar com caves e usar criaturas de outros lugares, outras aventuras. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui o The Vintage e o Porrada de Magia como exemplos. Mas os fanzines todos que tem alinhamento nessa ideia do movimento OSR trabalham com isso. Eu vou mostrar aqui como que tem essa conversa, né. Se você olhar aqui, olha só, por exemplo. As criaturas aqui do Porrada de Magia. Olha lá, ó. Soldado de Areia. Olha lá. CA. E aí ele traz a opção da Armor Classe Ascendente, que é opcional, né. Então, ou é CA0 ou é 19. Dato de Vida. Tá vendo? 3. Se você não quiser rolar o Dato de Vida, já tem dentro. Ataque. Uma lança com D8 de dano. Tá vendo? Ou uma espada. O taco. Mas se você não quiser usar a regra do taco... Se você não quiser usar a regra do taco, ele traz o bônus de mais 5. Movimento. Jogada de Proteção. Olha lá. Morte, varinha, paralisia, baforada, magia. Ele abrevia diferente. Ou um Guerreiro 3. Esse 3 aqui é isso. A jogada de Proteção, você pode jogar. Moral, alinhamento, XP. Então, é a mesma ideia. Isso é o legal, né. De você trazer... Opa. De você trazer esses conteúdos compatíveis. Então, Vitor. Você que perguntou aí pra quem tem dúvidas. É assim que você interpreta essas tabelas. Resumidamente, é assim. Mas eu vou fazer um vídeo específico depois. Pra falar como que a gente interpreta aqui, ó. O moral, que eu acho importante, né. Como que a gente... Como que eu uso moral no jogo. E um outro vídeo também sobre tesouros. Como que a gente usa o tesouro no jogo. Como que eu uso esse tesouro no jogo. Vou falar específico em outros vídeos. Mas é essa a ideia da interpretação. No D&D clássico, na série clássica. Que tem, mais uma vez, reforça um ponto legal que tem dentro dessa parte da OSR. Que é essa conversa saudável entre sistemas diferentes, produtos diferentes. E é isso. Valeu, galera. Valeu, galera.